Olá, bom dia. Uma notícia de frente desta sexta-feira, dia 10 de janeiro, está no ar. O meu bom dia também ao Lúcio Sorge. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Lourenberg. Bom dia, você que nos honra com a sua companhia. E bom dia, professor. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, telespectador. Olha, eu quero começar uma notícia de frente desta sexta, indo direto para o GD e repercutindo uma polêmica e um caso que causou um alvoroço na cidade. Por engano, a advogada envia ao TJ contrato de submissão sexual. 50 tons de cinza cuiabano. É a retranca aí desta matéria da Ana Flávia Correia. Como que é, professor Lúnenberg? É a vida imita a arte? É. Ué, a arte imita a vida, né? Pela reportagem aí, o título pantaneiro desse filme seria a submissa e o dominador. É isso, Nayara? Conta aí para a gente como que é. Vamos lá, os detalhes. Não sei se são sóditos, né? Era para ser apenas um processo de indenização por danos morais contra uma seguradora, se não fosse o erro de um advogado identificado pelas iniciais RGAS de Cuiabá. Por engano, ele anexou o documento enviado ao TJ, um contrato de submissão sexual com uma cliente. Inspirado num filme americano 50 tons de cinza, que é baseado no livro do autor E. L. Jones, o advogado estabelece um acordo com a cliente e propõe normas para a relação entre submissa e dominador. Abre aspas, trechos do documento. O propósito fundamental do presente contrato é permitir a submissa explorar de maneira segura sua sexualidade e seus limites, respeitando e considerando devidamente suas necessidades, seus limites e seu bem-estar, diz o trecho do documento. O contrato foi assinado no dia 7 de outubro do ano passado e teve três meses de vigência. Ainda tem isso, viu? Detalhe, então. Terminou essa semana o contrato. Isso, isso, isso. No último dia 7. 7 de janeiro de 2020. Isso. O processo, contudo, também discorre sobre a possibilidade de extensão do acordo. Aí, Lúcio, pode ter estendido, viu? O documento sujeita a ajustes dos termos após discussão entre submissa e dominador. O caso veio à tona após viralizar nas redes sociais. O documento prevê que a submissa sirva e obedeça ao dominador, sem questionar ou hesitar o prazer sexual que ele solicitar, nas noites de sexta-feira até as tardes de domingo. O dominador, por outro lado, pode controlar, dominar, disciplinar e ter a mulher como sua propriedade durante a vigência. Cabe aí uma análise sociológica? Sintática, né? Também. A palavra está com você, professor. Ou nem Freud explica. Nem Freud explica. E o, só para complementar aí, né, Aira, ainda está lá na reportagem do Gazeta Digital, olha só, professor, abre aspas, deve ser lá um dos termos, né, um dos itens lá do contrato, né, abre aspas, a submissa sempre se conduziria de maneira respeitosa para com o dominador e só se dirigiria a ele como senhor, senhor Grey. A vida imitando a arte, né, nos 50 tons de cinza. Ou então, uma outra forma de tratamento que o dominador indicar, é isso aí, diz um dos artigos em referência ao nome do protagonista do romance. Porque, nos 50 tons de cinza, se baseou aí numa obra literária. E aí, o seguinte, olha só, a cliente aceitou ser açoitada, espancada, chicoteada e castigada fisicamente por disciplina, prazer ou qualquer outra razão. No caso aí, acho que era na condicional, né, aceitaria, né. O contrato prevê também o uso de algemas e amarrada por períodos de tempo prolongado. Marcas permanentes e atos que causem dano sério ou risco à vida da submissa, foram proibidos. É isso aí. E aí, professor? É, o contrato livra o dominador de uma penalidade, né. Porque o contrato significa que a submissa está, de fato, aceitando tudo o que tem no contrato. Foi pra dar garantia legal. Dar garantia legal, né. Exatamente. Pois é, só que mesmo assim, não sei se tem casos, até fazendo uma pesquisa aqui rápida, se teve casos aí dessa submissão, a gente sabe que é um estilo de vida pra alguns, né. Mas se já fugiu do controle e acabou, né, enfim, até mesmo levando à morte dessa mulher ou uma agressão muito pior do que está estabelecida em contrato. A gente acha graça em tudo isso, Nayara, Lúcio e amigo telespectador, mas a gente não pode perder de vista que esse não é um caso só, não. Existem muitos casos, tanto no país como no mundo a todo. E não é de hoje, já há algum tempo, né. É. Enfim, o advogado deve estar bem assustado, né, com a repercussão que ganhou. Mas vamos seguir com a notícia de frente. Eu quero saber os destaques de vocês pra hoje. Vamos começar com o seu, Lúcio? Vamos lá. O meu destaque aqui é sobre esse caso aí do vereador Abílio Júnior, né, que começou lá com a abertura daquele procedimento lá de cassação do mandato dele, por quebra de decônio parlamentar. Depois veio lá a servidora, Elizabeth Maria de Almeida, fazendo uma denúncia de compra de voto lá na casa do vereador Júpiter Guaraná. Aí, essa semana, ela mudou o teor do depoimento dela, né, quer dizer, dizendo que não aconteceu nada daquilo que ela tinha dito na primeira denúncia, que ela acabou sendo usada pelo vereador Abílio Júnior. Hoje, é hoje, não ontem, né, o prefeito Emanuel Pinheiro disse que vê desespero do vereador quando o Abílio Júnior tenta incriminá-lo, né, dizendo que seria uma armação. O vereador Juca do Guaraná disse que vai entrar na justiça contra o vereador Abílio Júnior. E o vereador Abílio Júnior disse que ele não tem medo da cassação e que ele não vai renunciar. Então, esse é o meu destaque de hoje. E o seu, professor? Maiara Lúcio, amigo telespectador. Ontem, ainda pela manhã, o presidente do Banco Central deu uma entrevista, uma longa entrevista, e uma parte dessa entrevista ele falava que tem esperança e que ele tem quase a convicção que ainda nesse primeiro trimestre de 2020 será aprovada um projeto, ou aprovado um projeto sobre a autonomia do Banco Central. Nós não podemos perder de vista que essa questão da autonomia ou da independência do Banco Central, ela é uma discussão antiga, mas muito antiga, até porque, desde 1989, já se tem essa experiência no mundo todo. Por exemplo, os Estados Unidos têm o Banco Central, independente, o Japão também o tem, embora no Japão existem muitos questionamentos a respeito. Tem na Nova Zelândia, que foi o primeiro Banco Central a ser independente, tem na Argentina, no Chile, e agora tem dois projetos no Brasil, um no Senado e um na Câmara Federal. É esse o tema do meu comentário. Certo, daqui a pouco, então, a gente volta a esses comentários. Eu quero aqui continuar repercutindo algumas notícias. E tem uma notícia aqui que saiu, que se refere ao goleiro Bruno. Não é a possível contratação aí pelo operário Vazia Grandense. Na verdade, foi ventilada essa notícia de que o operário Vazia Grandense estava de olho no goleiro Bruno, que é réu, é acusado, e, na verdade, foi julgado e condenado, né? Como o autor, o mandante da morte de Elisa Samúdio, ele que se, inclusive, confessou, realmente. E o operário disse que está em conversas para ver se traz ou não o goleiro Bruno, que foi muito criticado pela imprensa, o que foi muito criticado também pelos próprios torcedores do time. Agora, saiu uma notícia de que a emissora Globo vai produzir uma série sobre Elisa Samúdio e o goleiro Bruno. O assassinato da modelo Elisa Samúdio, o amando do goleiro Bruno Fernandes, era tema de uma série produzida pela Rede Globo. A informação surgiu nas redes sociais na quarta-feira e tem dado o que falar. E aí, a gente se questiona. Tanto em cima da contratação, muita gente... Eu falei muito disso no programa Tribuna e fui também criticada. As pessoas me falaram o seguinte, até mesmo antes daquela jornalista viralizar um comentário sobre o goleiro Bruno. Muitas pessoas falaram, eu me posicionei totalmente contra, como mulher, isso me incomoda. E as pessoas falaram, ah, Nayara, mas o goleiro Bruno tem segunda chance, ele tem direito à segunda chance, é a lei, ele não vai ser ressocializado? E eu falei que seja ressocializado, mas não como um astro do futebol. Que ele busque uma nova colocação no mercado de trabalho, assim como tantos brasileiros que ficaram desempregados durante essas crises e tiveram que se reinventar. Será que ele vai ter que virar novamente um astro do futebol, ser aplaudido pelos torcedores, ser ovacionado nos campos, professor Ilúcio? Como mulher, eu me sinto incomodada. Nayara, todos nós sabemos que muitas questões, muito, digamos, muita violência, mortes, muitas dessas ações humanas que ocorrem, comumente, aparecem em livros. Todos nós sabemos isso, que tem determinados momentos da vida das pessoas, que isso é levado para os livros, de uma outra maneira, de uma outra forma, não se identifica quem são as pessoas, mas a criatividade do autor se estende por muito mais tempo. Professor, a nossa editora, Ariela Nunes, ela está me informando aqui de que, inclusive, o operário Vazegrandece já teria, Ariela, repete para mim, por favor, já teria enviado toda a documentação para a Justiça de Minas Gerais. Para poder formalizar aí uma possível contratação, porque a Justiça, ele está no regime semiaberto e a Justiça exige, para que ele atue no Brasil, em outro estado, uma vasta documentação, em que o operário Vazegrandece já teria providenciado. Até porque, me parece que ele tem que se apresentar mensalmente à Justiça lá de Minas Gerais. Pois não, professor, pode concluir. Não, ele já esteve, me parece que em dois ou três clubes, embora por pequena duração. Teve um clube que ele ficou lá do interior de Minas Gerais, ficou, acho que 30, 40 dias, um outro clube também, mais ou menos semelhante ao mesmo tempo, o contrato muito maior, mas foi abreviado por uma série de razões. Eu, particularmente, Lúcio, eu, particularmente, sou a favor, a favor de que todas as pessoas, independentemente do crime que venha a cometer na era, independentemente, porque nós somos seres humanos, o ser humano sempre erra e sempre acerta. Eu não conheço nenhum ser humano, mas nenhum amigo, nenhum mesmo ser humano, que não tenha errado e que não tenha acertado. A nossa vida é assim. Então, eu sempre vou defender a ideia de que haja sempre uma segunda chance para qualquer pessoa, independentemente, e eu sei das razões suas, e compreendo todas elas, compreendo mesmo, e você tem razão, e a gente tem que respeitar esse lado seu de não permitir que alguém que cometeu um crime bárbaro, e que nós sabemos que foi um crime bárbaro, tanto é, a barbaridade não está apenas no crime, amigo. Até hoje, por exemplo, a família dela não pôde enterrá-la. Você quer uma dor maior do que essa? Uma dor de membros da família não poder enterrar alguém. Não se sabe para onde parou o corpo. Quer dizer, essa é uma dor, talvez, na era, para uma mãe, para um pai, para um irmão, para alguém da família, talvez seja muito maior do que a própria violência do retirar a vida dessa pessoa. Talvez seja. Então, as razões suas, eu as compreendo, as entendo, mas eu sempre vou defender uma segunda chance para qualquer pessoa. Mas eu não estou dizendo, desculpa, Lúcio, só complementando, não estou dizendo que ele não merece uma segunda chance, ele já tem a segunda chance dele, ele está no regime CB aberto, ele está trabalhando até onde eu sei, mas no futebol, sendo aplaudido aqui no time matogrossense, a gente sabe do peso que tem o futebol, que o futebol, na verdade, ele tira do crime, ele resocializa, ele socializa, na verdade, tanto os jovens. E agora a gente vai colocar, o Mato Grosso vai comprar essa briga com a sociedade, vai colocar uma figura como o goleiro Bruno para atuar no futebol matogrossense, para ser aplaudido pela torcida, um feminicida. Na época não tinha ainda denominação, mas é um feminicida. Bom, a questão, ela é polêmica. Polêmica. Extremamente polêmica, não é? É polêmico, inclusive, dentro da própria Rede Globo. Dentro da própria Rede Globo. A autora lá, Glória Pérez, ficou revoltada, quando ficou sabendo aqui dessa série, contando a história aí do goleiro Bruno e da Elisa Samudio. Ela chegou até a dizer o seguinte, olha, só pode ser uma piada de mau gosto. Agora, eu concordo com a Nayara e também concordo com o professor Lohlemerck. Eu concordo com os dois. Entendo as razões dos dois. Mas, porque tem que ter uma segunda chance mesmo. Sim. Todo mundo erra, não é? Todo mundo erra. E tem direito a uma segunda chance para se recuperar. Eu não estou aqui defendendo o goleiro Bruno, não, que foi mandante de um assassinato. Ele errou, mas ele está respondendo na justiça. Posso ser extremamente criticado pela opinião que eu estou dando aqui. Só que o seguinte, ele era goleiro. Está tentando se ressocializar dentro daquilo que ele sabe fazer. E ele só sabe fazer isso? Daquilo que ele sabe fazer. Quantos brasileiros? Por isso que eu coloquei em série. Por exemplo, eu teria dificuldade hoje, por exemplo, eu, enquanto jornalista, sei lá, de repente, encarar uma outra profissão. Não é isso? Eu teria dificuldade, depois de tanto tempo fazendo isso daqui, que se eu fosse obrigado a mudar, eu teria muita dificuldade. Não é isso? Eu teria vergonha se eu fosse ele de colocar a cara no... Por isso que eu digo aí que a questão é extremamente polêmica. Entendo as razões da Nayara, por ser mulher, ficou sensibilizado aqui, como todo o país ficou, quando teve a notícia desse crime bárbaro. Então, é possível, é claro, que dá para entender as razões aí da sua indignação. Entendeu? Todo mundo entende. Mas, de outro lado, as pessoas precisam ter uma segunda chance. Não é isso? Vamos, então, conferir uma matéria sobre esse assunto polêmico que divide opiniões, como dividiu aqui na bancada do A Notícia de Frente. Confira. De malas prontas para Vazia Grande? Isso mesmo. A cidade pode ser a nova casa do goleiro Bruno, condenado em 2013 pelo assassinato e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio. O possível acerto entre o jogador e o operário vazia-grandense tem deixado alguns torcedores otimistas. O ano de 2020 será especial para o chicote da fronteira. O clube volta a ter uma casa após muitos anos. O estádio Dito Souza será palco dos jogos como mandante nas quatro competições oficiais desta temporada. A diretoria aposta no elenco forte, mas uma posição tem dividido a opinião. É polêmico, é. Mas não deixa de ser um bom goleiro. E eu acho viável. Ele, como se diz, o que ele fez. A justiça ele pagou, está pagando. E ele tem que refazer a vida dele. Como ser humano, ele tem a profissão dele e ele tem que tocar o barco para frente. Então, quem somos nós, torcedores, para falar não? Se vai ser bom para o operário, eu tenho certeza se acontecer da contratação, eu apoio totalmente, 100%. Honório é o torcedor símbolo do Tricolor e líder de uma torcida organizada. Nos grupos de aplicativos de mensagem do celular, o assunto mais falado é a contratação do goleiro. Vai ser do do cotovelo, com certeza. Porque qualquer time de Mato Grosso, daqui de Cuiabá, que conseguir fazer uma boa contratação, aquelas que não conseguir, vai ficar com o do do cotovelo e vai querer xingar, falar abobrinha. Mas, para nós, isso aí, tanto fez, tanto faz. O que é importante é nós montar um bom time. Isso aí, campeão este ano, que é o objetivo do operário. O objetivo da torcida do operário este ano é ser campeão. E vamos ser campeão, sim. Operariana, desde pequenininha, a Silvana viu o time do coração ser campeão pela primeira vez em 1983. De lá para cá, foram muitos outros títulos conquistados. Para ela, cada jogador que vestiu a camisa do clube é importante. Por isso, a preocupação com a possível contratação de Bruno. Você torce para o time, para o time num todo. Você torce na hora que o lateral avança e vai com a bola para fazer o cruzamento. Você levanta, é muita vibração, é muito grande. E você torce também para o goleiro. Você torce quantas vezes o goleiro? Pega uma, pega duas, pega três e vai e você torce. E eu acho que o profissional que aconteceu esse caso, no caso o Bruno, que ele tenha muita sorte, mas que não no futebol. Eu acho que a pessoa pode procurar fazer uma outra coisa. Mas o futebol não. O futebol é alegria. O futebol é isso. Bruno foi condenado a 17 anos e 6 meses em regime fechado por homicídio triplamente qualificado de Elisa Samúdio. Há outros 3 anos e 3 meses em regime aberto por sequestro e cárcere privado do filho, Bruninho. E ainda há mais um ano e 6 meses por ocultação de cadáver. A pena foi aumentada porque o goleiro foi considerado o mandante do crime e reduzida pela confissão do jogador. O Roberto Moraes, nosso diretor de futebol, entrou realmente em contato. Existe esse contato com o Bruno. O atleta aceitou a proposta, está dentro do teto do clube. Não é um atleta que vai ganhar mais nem menos que os outros atletas que estão aí. E agora a gente depende muito do lado da justiça. A gente sabe de toda a polêmica do Bruno, mas a gente vai enviar a documentação para a advogada dele, a doutora Mariana. Ela vai dar entrada lá na liberação dele, que a gente depende da justiça estar liberando para a justiça do Mato Grosso. E aí ele poder estar apto a trabalhar. A gente acha que não vai ter nenhum tipo de problema porque a justiça não impede ninguém de trabalhar. Então o que o operário está fazendo é oferecendo um trabalho para um atleta de alto nível, tentar recuperar o alto nível que ele tem, campeão brasileiro de Série A pelo Flamengo. Então a gente acredita muito no potencial do Bruno, que ele possa vir e ajudar o operário a galgar o que o operário precisa esse ano, que são títulos, é o acesso e é isso que a gente está analisando e está pensando. Gente, se o operário está pensando na parte técnica, aí uma torcedora falou também, ele é um bom goleiro, eu não ouvi falar dele. Ele foi campeão brasileiro em 2010, 2009? Há quantos anos atrás a gente está em 2020? Pode ser até legal pela justiça, a justiça, como disse aí o representante do operário, não impede ninguém de trabalhar, mas é moral, Lúcio? E a moralidade de toda essa história? Os telespectadores vão se perguntar, mas a Yara e os outros corruptos, porque corrupção também mata, né? Silvão solto, Riva solto, mas a gente também critica isso aqui. Sabe quanto que vai ser o salário do goleiro Bruno se ele for contratado? R$ 6 mil. Quanto que é o salário mínimo, professor? R$ 1.039,00 agora, né? Faça a sua avaliação, ele precisa sim, ele tem direito à segunda chance, mas como astro do futebol, aí não dá para engolir. Mas com R$ 6 mil dá para ser astro, né, Yara? Não, é só isso que fala. O astro que eu falo é o seguinte, as pessoas baterem palma, as pessoas torcerem, estar ali junto com a figura que representa. Mas não vai bater só palma, vamos supor na hora que ele tomar um frango, vamos falar, assassino! Tudo isso vem à tona. Pois é, a torcedora falou isso. Tudo isso vem à tona. Não, mas olha, aqui não dá para... O próprio título, o próprio título lá onde vai se basear essa sede da Rede Globo, já coloca o goleiro Bruno no lugar dele. O título do livro lá, da editora Record, é o seguinte, Indefensável, o goleiro Bruno e a história da morte de Elisa Samud. Então, nesse aspecto aqui, não tem o que discutir. Foi um crime bárbaro, com requintes de crueldade. Ele tinha, sim, que responder nas barras da justiça. Ficou preso, está lá agora em liberdade vigiada, não é isso? O termo não é exatamente esse, mas ele conseguiu ter lá a progressão de pena, está lá numa semicondicional, é isso? É isso num regime semiaberto. E o que mais deixa a gente chocado, Lúcio? A questão é polêmica, extremamente polêmica. O que mais deixa a gente chocado é que quantas pessoas que tentam se ressocializar e buscar empregos, estão de tornozeleira ou não, conseguem. Elas são mal vistas pela sociedade. Por que com ele é diferente? Porque ele foi goleiro do Flamengo e levou o Flamengo ao título, isso em 2009, 2010, né, professor? Como nós estamos falando aqui, jogo um minuto, jogo um minuto, que essa questão é extremamente polêmica, democraticamente, Nayara. Só vou dizer o seguinte, não vou mais contra a coisa. Tá. Vamos seguir, então, aqui com a notícia de frente. Podemos, professor, seguir? Por favor. Tomar uma aguinha para refrescar. Como que é, professor? Você decide. Você decide. A revitalização da Orla do Porto e também a limpeza da Lagoa do Parque das Águas estão entre as obras que deverão ser executadas neste ano pela Secretaria de Serviços Urbanos. Você confere agora uma entrevista com o secretário José Roberto Estopa sobre esse e outros assuntos no Jornal do Meio Dia. Secretário, vamos começar aí pela Orla do Porto. Essa obra aí, ela foi entregue aproximadamente três anos na gestão do ex-prefeito Mauro Mendes. No início do mandato, Emmanuel Pinheiro chegou a fazer críticas em relação à Orla. Por que é que ela está tendo que ser revitalizada num espaço relativamente curto de tempo? Começando pela Casa Cuiabana, que é uma réplica das nossas casas tradicionais. Ela foi feita com compensado, compensado marítimo. E um material que não tem uma grande durabilidade. E com a ação do tempo, ele se deteriorou, se apodreceu e, obviamente, agora nós vamos fazer basicamente uma reconstrução dessa Casa Cuiabana. Mantendo as mesmas cores, o mesmo princípio e o mesmo modelo. Agora, o piso lá também danificou, secretário, e não é de madeira? O piso, houve ali uma falha no sentido de, veja bem, se colocou ali oito, dez, cinco metros de aterro. Esse aterro, ele, ao longo do ano, ele vai tendo movimentação e, obviamente, vai se rachando ali. Não fizeram o cálculo que deveria ser feito, é isso? Olha, veja bem, na época, o secretário Marcelo, ele cuidou desta parte aí e, obviamente, esses movimentos aí aconteceram e agora cabe a nós fazer realmente a recuperação. Secretário, houve alguma omissão por parte da sua pasta em relação à manutenção desses cartões postais que foram entregues, por exemplo, pela gestão anterior, Mauro Mendes? Ou não? Eu me refiro à Orla do Porto e até mesmo ao Parque das Águas. A população critica, às vezes, pergunta, será que é porque eram obras da antiga gestão e existe aí uma briga também política? Em absoluto. Entre Monal Pinheiro e Mauro Mendes? Em absoluto. O Parque das Águas, por exemplo, nós damos manutenção com segurança, com limpeza. Vocês podem ir lá e vão verificar isso, que a gente começa a limpeza, inclusive, todos os dias, seis horas da manhã, de segunda a domingo, tá? Valendo ressaltar que um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje no Parque das Águas é a própria população que, infelizmente, alguns ainda insistem em jogar o lixo no chão, embora tenha lixeira de 20 em 20 metros. Mas o que o Nayara coloca também é que, em relação à Orla do Porto, no caso ali dessa obra que terá que ser refeita, trocando a madeira pelo concreto, de que, de repente, não faltou manutenção ali? Não, em absoluto. Não ia resolver o problema? Não ia resolver o problema. Nós, inclusive, fizemos alguns estudos, tá? Onde o compensado poderia ser substituído, sim, mas a cada dois ou três anos você ia colocar dinheiro novo no sentido de fazer novamente a manutenção. O que estamos fazendo ali é trocando por um material que, daqui a 50 anos, ele vai estar lá, do mesmo jeito, precisando apenas a cada três ou quatro anos, apenas a pintura. E quando fizeram, não sabiam disso, secretário? Veja bem, na época foi a secretaria... Porque é dinheiro público, né? Sim. Foi uma... Parece que foi um TAC, parece não, foi um TAC. Na época, a Secretaria de Cultura fez a opção desse sistema, certo? A casa realmente foi feita no sentido de valorizar a cultura cuiabana e fizeram a opção com este material que a gente tem que respeitar e que eu, inclusive, fiz parte da administração. Agora, o senhor citou o Parque das Águas, a manutenção que é feita. E tem aquele problema ali com a Lagoa do Parque das Águas. O senhor ainda continua a sua pasta, tem que pedir a conscientização ainda dos poderes, dos imóveis que tem ali em volta e que aquele esgoto cai na Lagoa? Como que está essa situação, secretário? Veja bem, quando o Parque das Águas foi inaugurado, nós tínhamos lá 25, 28 órgãos públicos e entidades de classe que jogavam esgoto diretamente na Lagoa. Nós tomamos uma atitude drástica que foi interromper, concretar os tubos que jogavam esse esgoto dentro do parque. A atual administração estadual resolveu o problema. Para a nossa surpresa, no início de dezembro, apareceu um novo esgoto caindo no Parque das Águas, que a gente ainda não conseguiu detectar de onde ele vem. Nós estamos fazendo um estudo, vamos detectar de onde vem esse novo esgoto e vamos tomar as providências cabelos. Primeiro, notificando, fiscalizando e depois vamos tomar as providências necessárias para que seja evitado. Mas vale ressaltar que, em maio deste ano, passado, maio do ano passado, 100% do esgoto que jorrava lá foi interrompido. Foi sanado o problema, o governo do Estado resolveu. E agora, no mês de dezembro, no finalzinho de novembro, mês de dezembro, apareceu uma vazão nova de esgoto. Nós estamos detectando de onde vem e vamos tomar as providências. Secretário, antes de encerrar aí, é uma pergunta aí política. O PV já declarou aí que continua com a administração Emanuel Pinheiro. Vai apoiar aí uma provável candidatura à reeleição do atual prefeito. E para essa disputa aí ao Senado, prevista aí para o mês de abril, o PV deve ter uma candidatura própria? Sim, nós temos um compromisso com a administração, fazemos parte da base do prefeito Emanuel Pinheiro. Com relação à administração, com relação à questão do Senado, é objetivo, o partido, inclusive, terá uma reunião na próxima quarta-feira, onde provavelmente se definirá para uma candidatura própria. E já tem um nome? Não, existem vários nomes aí sendo sondados, tem o deputado Faisal, o Mar Nadar, enfim, vários aí que têm o objetivo desta candidatura. Nós vamos discutir de forma transparente, mas o objetivo do partido, o projeto do partido, é a candidatura própria ao Senado. Secretário, eu já disse aí o seguinte, que deve ter entre 15 a 20 candidatos. O questionamento é o seguinte, por que é que praticamente todos os partidos estão fazendo questão dessa candidatura própria nessa eleição para o Senado? É uma pré-campanha para a prefeitura? Olha, todo partido visa o crescimento. E hoje, se nós formos analisar, o agronegócio tem o seu candidato, certo? Para manter o seu status de não pagar imposto, eles têm a sua bancada, certo? E os demais têm que buscar o seu espaço até para lutar pelo que nós acreditamos, que é a sustentabilidade e um novo conceito de administração. Essa foi a entrevista, então, com o secretário de Serviços Urbanos, o José Roberto Estopa. Vamos, então, para o nosso primeiro intervalo? Na volta, a gente continua com a notícia de frente, então não saia daí. Voltamos com a notícia de frente nesta sexta-feira, hoje, dia 10. E os médicos de Cuiabá decidiram, por unanimidade, ficar em estado de assembleia permanente até que aconteça uma reunião com o prefeito Emanuel Pinheiro. A reunião está marcada para hoje, sexta, às três horas da tarde. Confira mais informações com o José Porto. Bom dia a vocês da bancada e quem nos acompanha em casa aqui pela notícia de frente. Pois é, depois de um ano, pelo menos, o prefeito Emanuel Pinheiro decidiu retomar e reabrir umas negociações, uma mesa de conversa com uma categoria dos profissionais da saúde, especificamente os médicos. A diretoria do Sindicato dos Médicos já tem um horário agendado, será recebida pelo prefeito. Agora, nesta sexta-feira, dia 10, às três da tarde, aqui no Palácio Alencastro. É um momento importante para ambas as partes, porque havia aí todo um enfrentamento por parte do prefeito, as alegações da prefeitura, uma certa perseguição dos médicos, só de oposição, para reclamar sobre questões da saúde pública. E, por outro lado, o prefeito sempre alegou à prefeitura que vem fazendo altos investimentos, que tem um novo hospital e pronto-socorro, que muitas das denúncias e reclamações por parte dos sindicatos não seriam verídicas. Mas, algumas questões financeiras estavam pendentes. Em relação ao 13º, uma parte não tinha recebido, e também insalubridade, que foi pago agora, no início desta semana. Nesta semana, a prefeitura teria resolvido as questões do 13º, pelo menos. Mas, os médicos questionam que, por um lado, reconhecem que a prefeitura e o município vêm investindo nas melhorias da rede física da saúde pública da capital cuiabana. Mas, por outro lado, falta gente, falta insumos, ainda falta de medicamentos e até materiais básicos para manter o funcionamento da saúde. Por meio de notas, o Sindicato dos Médicos até estabeleceu que é importante essa evolução da rede física, mas que a saúde pública não melhora, sem gente e sem condições de trabalho. Isso faz parte de uma pauta extensa do Sindicato dos Médicos, que já questionou no início a falta de anestesistas, por exemplo, um problema que foi enfrentado pelo novo hospital e pronto-socorro municipal, e também as questões de medicamentos fora condições precárias ainda em alguns setores da rede municipal, principalmente em postos e policlínicas, onde há uma dificuldade maior para a atuação dos profissionais médicos que atuam no município de Cuiabá. Portanto, há uma expectativa muito grande. Por enquanto, o que a categoria decidiu, também por unanimidade durante uma assembleia, foi permanecer essa assembleia, ou seja, um estado de assembleia permanente, aguardando os encaminhamentos desta conversa, esta reunião com o prefeito Emmanuel Pinheiro. É claro que a gente sabe que, por outro lado, o ser humano eleitoral, há aí, digamos, uma espécie de uma melhora dos ânimos para essa conversa e para restabelecer um diálogo, que na realidade deveria acontecer sempre, com um foco maior nas melhorias da saúde pública. Mas a conversa está marcada para essas sextas, três da tarde, aqui no Palácio Alencastro, onde o prefeito volta a discutir saúde, condições com o Sindicato dos Médicos, uma categoria importante que vem questionando duramente a gestão da saúde do prefeito, apesar das melhorias visíveis, como o novo hospital e pronto-socorro municipal. Com as imagens do Agnaldo Gomes, José Porto para a Notícia de Frente. Obrigada, Porto. Pois é, as melhorias visíveis. Mas ontem, num programa Tribuna, eu recebi uma reclamação de que a parte nutricional do novo HMC, e a gente já pediu essa resposta para a assessoria de imprensa, não sei se a gente já obteve, ainda não obtivemos, quer dizer, de que a parte nutricional já não estava funcionando, que as pessoas estão ficando sem algumas refeições, ou então vindo em horários errados. Fora outras denúncias. Então, parece que a coisa não está tão boa assim, né, professor? Como parece? É, as reclamações continuam muito. E não é só no novo hospital Cuiabã, não. Nas policlínicas, também a reclamação continua e continua muito forte. Agora, essa situação criada, muito mais pela prefeitura do que pelos médicos, porque os médicos já há algum tempo já tinham pedido um encontro, uma reunião com o prefeito, uma reunião com o secretário, e isso não foi feito. Quando o secretário deu aquela entrevista, que na minha opinião ele não deveria falar aquilo que ele falou, que greve eu acabaria com 24, 48 horas, não era bem daquela forma. Tão logo, o sindicato médico realizou uma assembleia, o próprio prefeito marcou uma audiência com os médicos, marcou uma audiência com a diretoria do sindicato. Quer dizer, por que não evitou isso tudo? Por que não antecipou isso tudo, Bússia? Veja, eu sempre vou dizer uma frase muito simples, na minha opinião. O bom governante é aquele que antecipa aos problemas, não é aquele que deixa acontecer os problemas. O bom governante é aquele que antecipa. Fora isso, amigo, você não tem um bom governante. Então, essa situação, Lúcio, a meu juiz poderia ser evitada e muito bem evitada. Nada disso que nós vimos na imprensa teria acontecido. E uma informação que foi divulgada também é de que uma cobrança, uma reivindicação dos médicos lá, me parece que acabou sendo atendida. Eles tinham reclamação lá em relação ao 13º, não é isso? Exatamente. A informação que foi divulgada é que o 13º foi pago, aquilo que os médicos estavam reclamando. Não é isso? Porque aí a prefeitura deu até informação que estava fazendo uma auditoria, que era direito dela, mas no dia seguinte mandou pagar. Dava para auditar antes, não dava? Como o senhor colocou aí, dava para evitar esse problema. E ontem eu recebi uma outra denúncia. Não tem a ver com a prefeitura de Cuiabá, não. Sobre a judicialização no caso dos remédios de alto custo. É preciso checar, averiguar para saber se procede. A denúncia que eu recebi foi a seguinte. A pessoa judicializa uma ação para que ela possa receber um medicamento de alto custo, que ela não conseguiu pelas vias normais. Aí a denúncia é a seguinte, professor Inayar, de que esse cidadão que judicializou essa ação, depois ele recebe um pedido. Falou, olha, você vai ter que agora o seguinte, pegar três orçamentos nas farmácias para que o seu caso possa ser atendido. Pior do que isso, as farmácias não querem fazer o orçamento. Por uma razão simples, as farmácias informam que, se eles fazem o orçamento desse medicamento, e esse medicamento aumenta de preço, eles têm que vender pelo preço que eles informaram no orçamento que foi fornecido. Agora, é função desse cidadão que judicializou a ação sair atrás do orçamento para o medicamento que ele necessita? Me parece que não. Me parece que não. Pois é. Lúcio, vamos para o seu destaque? Vamos lá, Nayara. O meu destaque de hoje é sobre esse caso envolvendo o vereador Abelio Júnior. Cada dia tem um novo capítulo, né? Cada dia tem um novo capítulo. Ontem, ontem teve lá a informação lá do novo depoimento lá da servidora Elisabeth Maria de Almeida, que tinha denunciado compra de voto lá na casa do Juca do Guaraná, depois voltou atrás, jogou a culpa no Abelio, no vereador Abelio Júnior. Ou seja, ela disse uma coisa, depois desdisse tudo aquilo que ela denunciou. E aí as informações novas são as seguintes. O prefeito Emanuel Pinheiro diz que vê desespero do vereador ao tentar incriminá-lo. O prefeito diz o seguinte. Essa atitude é de quem está no fundo do poço, desesperado, e tentou de qualquer forma me prejudicar e se salvar das punições que está sujeito dentro do Legislativo. Afirmou o prefeito. Emanuel acredita que a Câmara de Cuiabá saberá cuidar do caso de maneira objetiva e exemplar. E por isso, não pretende acionar Abelio no Conselho de Ética da Casa de Leis. Abre aspas. Eu não vou me meter na Câmara, mas acredito que os vereadores vão tomar alguma providência, já que essa farsa envolveu outros vereadores. Fecha aspas. O prefeito diz que já recomendou aos advogados dele uma ação criminal contra a servidora e o vereador Abelio Júnior, que segundo a Elisabete seria o responsável. Elisabete é a Elisabete Maria de Almeida, a servidora, que mudou o depoimento. Segundo a Elisabete Maria de Almeida, o vereador seria o responsável por essa trama. E aí, um outro fato é que o vereador Juca do Guaraná diz que também vai processar Abelio Júnior. Conforme o parlamentar, nos próximos dias, o vereador Juca do Guaraná diz que nos próximos dias, a assessoria jurídica dele irá impetrar uma ação por dano moral contra Abelio, tendo em vista o constrangimento pelo qual ele e a família passaram devido às acusações feitas pelo parlamentar. A declaração aqui do vereador Juca do Guaraná, o lar é um lugar inviolável, ele ultrapassou todos os limites e constrangeu de forma pública a mim e a minha família. Vou buscar a reparação na justiça, afirmou o vereador Juca do Guaraná. Só recapitulando aí, a servidora Elisabete Maria de Almeida primeiro disse que lá na casa do vereador Juca do Guaraná estiveram reunidos vereadores com a presença do prefeito e que seria para comprar lá os votos dos vereadores da base ou de alguns vereadores da base para caçar o vereador Abílio Júnior. Então, o prefeito está entrando com o processo contra o vereador Abílio Júnior, o vereador Juca do Guaraná também anunciando que vai processar o vereador Abílio Júnior e o vereador que está sendo alvo desse processo lá, desse procedimento lá na Câmara, por quebra de decoro parlamentar, pela denúncia de quebra de decoro parlamentar, ele dá as seguintes explicações, o vereador Abílio Júnior, sobre o depoimento lá da servidora. Ele disse que não conhece o depoimento dela, até porque ele está sob sigilo, mas pelo que dizem, diz o vereador, o que ela falou não faz o menor sentido. Aí ele coloca o seguinte, ela que me procurou com denúncias de corrupção do São Benedito no dia 6 de novembro de 2019. E aí ele disse que foi ter o primeiro contato com ela pessoalmente na sala da comissão de ética durante a denúncia. E que depois da denúncia, ela foi levada, eles a levaram para um hotel com o conhecimento em tempo real da polícia, da delegacia fazendária, foi até o hotel, escoltada pela polícia militar da base do CPA4. Aí ele diz o seguinte, que ele não faz parte da história, não esteve na casa do Juca, e não sou o denunciante e nem a testemunha. Sobre a manifestação do vereador Juca do Guaraná, Abílio Júnior diz o seguinte, pode vir que vai levar taca no processo. Essa é a resposta dele. Juca do Guaraná, não. Essa daqui é a resposta de Abílio Júnior para Juca do Guaraná. Aí ele continua aqui dizendo, não tem nenhuma prova ou argumento que eu, ou na casa dele, que tenha algum envolvimento com a mulher, no caso aí com a servidora. Muito pelo contrário, o próprio Juca apresentou provas que o prefeito e os vereadores citados estavam em sua casa. E aí ele continua aqui, sobre a fala do prefeito. Diz que o prefeito está dando muita atenção para esse assunto, acho que até demais. Aí Abílio Júnior também coloca o seguinte, que o prefeito teria ido desesperadamente na Assembleia Legislativa, pedir arrego ao Botelho, ao presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, e deixaram isso público. E ele conclui aqui a informação, numa nota que ele me enviou, dizendo o seguinte, quem não deve, não teme. Tem coisa aí. Então, esse aqui é só mais um capítulo, né, dessa polêmica danada aí envolvendo o processo contra o vereador Abílio Júnior. É o processo lá, que investiga lá, para investigar a quebra de decoro parlamentar. Isso tudo em função aí das investigações na área da saúde. Então, esse daí é o meu destaque. E o vereador também, ele faz mais duas observações. Ele coloca o seguinte, de que, sobre a cassação dele, ele coloca, meu processo está cheio de falhas e não tem provas. Gostaria que a Câmara retirasse o sigilo do processo e deixasse a população saber o porquê estão querendo caçar o meu mandato, diz o vereador. Aí ele diz que acredita que seja para tirar das urnas, porque quanto mais bate, mais ele estaria crescendo aí nas pesquisas. São informações que os outros vereadores lá não querem divulgar. Ele diz que não teme a cassação, mas diz que teme o que seria necessário ele fazer para não ser cassado. E conclui aqui as informações dizendo o seguinte, que não renuncia. Podem caçar o mandato e os direitos políticos, mas não darei o gostinho do ananimato para quem quiser ser cúmplice. No caso aqui, ele fala cúmplice do prefeito nessa trama. Então, tem muita coisa ainda a ser elucidada, esclarecida, explicada no meio de toda esta confusão. Pois é, num ano de eleição, hein, professor? A sociedade merece, né? Inclusive, ter acesso a essas provas. É, a sociedade merece. O munícipe cuiabano merece. Sabe por quê? Porque o interesse público está envolvendo representantes do munícipe cuiabano, tanto no legislativo quanto no executivo. Então, é interesse público, é interesse coletivo, Lúcio. Então, a investigação tem que dar uma resposta urgente, porém, não atropelando toda a investigação. Por outro lado, não sei se eu entendi bem, mas o vereador Abílio reclama de que a comissão de ética deveria divulgar as provas. Não deve não, amigo. Não agora. Porque não foi concluído, não foi feito o relatório. Nayara, entende? Então está. Quando eu falo em saber, eu me refiro a essas provas materiais que a servidora diz que tem. Ah, tá. E é diferente. É, o vídeo gravado da conversa dela com o vereador Abílio. A sociedade precisa ver isso. Precisa, claro que precisa. Agora, na comissão de ética, não, porque ainda não foi feito o relatório. Uma vez feito o relatório, uma vez aprovado na comissão de ética e levado ao plenário, aí sim, fica de conhecimento de todo mundo. Mas durante essa investigação, dentro da comissão de ética, não, porque eles não chegaram ao final. Então é impossível você divulgar algo que você não chegou ao final. Simples assim. Senão não tem sentido a existência da comissão de ética. Não, sim. E vamos esperar, né? Eu sei que essas provas, claro, estão nos altos desse processo. Talvez a comissão tenha acesso. Talvez não. Deve ter acesso, né, professor? Tem que ter acesso. A essas provas. Não vai divulgar. A gente respeita. Mas a sociedade quer ver. Quer ver esses vídeos, né? Dessa conversa, dessa reunião. Então, a sociedade não pode ficar no escuro nesse caso. Até porque trata-se dois processos completamente diferentes, amigos. E que eles não se ligam, não estão entrelaçados e nem de mão dadas. Um é um processo dentro da comissão de ética. Eu não estou dizendo aqui que o vereador tem culpa ou não tem culpa. Esse é um processo dentro da comissão de ética que não tem nada a ver, embora a conversa saiu dentro de um depoimento na comissão de ética. Mas não tem nada a ver com o processo da questão da casa do vereador, da compra de votos, da denúncia dessa senhora, que ela dá duas versões diferentes. São dois processos completamente diferentes. E, portanto, devem sim vir a público o resultado desses dois processos. É, tudo tem que ser muito bem explicado. A confusão é grande, olha, envolve a Câmara Municipal de Cuiabá, envolve a Prefeitura de Cuiabá, envolve a Assembleia Legislativa, porque o prefeito foi lá e pediu para o presidente da Assembleia convocar os delegados que teriam sido afastados a mando do governo do Estado. Ou seja, Emmanuel Pinheiro também acusou o governador Mauro Mendes de estar utilizando a polícia para prejudicá-lo politicamente. Então, a confusão é gigantesca, né? Exatamente. Envolve o município, envolve Câmara, Prefeitura, Assembleia, governo do Estado. Então, será que vão aparecer todas as explicações, professor Loremberg? Eu tenho dúvidas. Eu também. Muitas dúvidas. Eu também. Muitas dúvidas. É, vamos... Eu quero ir aqui uma notícia ainda sobre esse caso, Lúcio, de que... Deixa eu só achar aqui. A relator da comissão, o relator da comissão de ética da Câmara, que é o deputado... Perdão, o vereador Ricardo Saad, ele fala que depoimento do Abílio piora a situação do vereador ali. Deixa eu ver se eu abro essa notícia aqui no meu celular. Vamos lá. O vereador Ricardo Saad, relator do processo disciplinar contra o colega Abílio Júnior na comissão de ética na Câmara, afirmou que o novo depoimento da servidora, Elizabeth Maria Almeida, pode pesar em seu relatório final. A polícia civil, na terça-feira, Elizabeth revelou que mentiu, enfim. Na verdade, tudo foi uma farsa e que teria sido arquitetado pelo vereador Abílio. E aí, Saad disse mais, que o processo disciplinar contra Abílio nada tem a ver com a acusação da servidora contra Emmanuel. A comissão investiga por supostos excessos cometidos enquanto parlamentar. Entretanto, relatou que o depoimento de Elizabeth balizará votos. O processo baseia-se em outros fatos, mas o novo depoimento pode sim influenciar o voto dos vereadores, disse Ricardo Saad. O primeiro depoimento, então, não influenciaria, porque o primeiro depoimento dela foi o seguinte, de que na reunião, lá na casa do vereador Juca do Guaraná, o que teria acontecido lá, segundo a servidora Elizabeth Maria de Almeida, no primeiro depoimento, de que o que ocorreu lá foi o seguinte, de que estavam comprando os votos dos vereadores para caçar Abílio Júnior. Então, aquele primeiro não influencia, mas esse segundo aí, como ela mudou o depoimento, aí influencia. É isso? Eu queria entender. Eu não sei se é isso que o vereador Ricardo Saad disse. O problema é o seguinte, é uma questão aí política, totalmente política. É isso? Envolvendo oposição, situação, uns ficam incomodados de um lado, outros ficam incomodados de outro lado. E aí o seguinte, aí vira essa confusão danada, essa polêmica, esse bate-boca, que no final das contas pode acabar não dando absolutamente nada. Olha, e a Assembleia Legislativa, com foco aí na Previdência, acabou adiando a convocação de delegados. A mesa diretora deve adiar para fevereiro, quando se inicia o ano legislativo de 2020, a análise de convocação dos delegados Lindomar Toffoli e Anderson Veigas, citados numa denúncia do prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, sobre um suposto uso indevido da Defaz, a Delegacia Fazendária. A informação foi do deputado Lúdio Cabral, responsável por esse requerimento, que pede que os delegados sejam convocados para explicar denúncia. Mas só para você lembrar o caso, de que o caso começou após a servidora Elisabeth Maria de Almeida, que trabalha no Hospital São Benedito, registrar um boletim de ocorrência na Defaz contra o prefeito Emanuel Pinheiro, falando que ele teria arquitetado aí a cassação de Abílio Júnior. E a outra informação é de que os delegados, os delegados, na denúncia do prefeito, é de que os delegados teriam recebido a determinação para prejudicar Emanuel Pinheiro, colocando aí essa culpa no governo do Estado, no governador Mauro Mendes. É muita confusão, não é? Foi confusão nisso, professor. Olha, vamos para mais um intervalo. Na volta tem a Lua, que foi aprovada, e também o destaque do professor Lourenberg Alves. Voltamos com a notícia de frente desta sexta. E olha, a Assembleia Legislativa aprovou a Lua. Mendes terá 3 bilhões para remanejar a seu critério. Os deputados estaduais aprovaram em definitivo a Lei Orçamentária Anual de 2020, na tarde de ontem. A peça prevê receita de R$ 20,3 bilhões e fixa despesas de quase R$ 21 bilhões. Com os números, o rombo para este ano será de R$ 600 milhões. Ao todo, a peça recebeu 406 emendas, que são modificações feitas pelos parlamentares. Entretanto, 396 foram acatadas. Foram 20 votos pela aprovação e duas abstenções, dos deputados Lúdio Cabral e Ulisses Moraes. No documento, os parlamentares permitiram que o governador Mauro Mendes faça o remanejamento e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para o outro, até o limite de 15% do orçamento. Dessa forma, o democrata poderá aplicar ao seu critério R$ 3,1 bilhões neste ano. Não houve tanta modificação assim, porque na peça originária que saiu do governo estadual para a Assembleia Legislativa, era exatamente esses valores. R$ 20,3 bilhões, R$ 20,3 bilhões a receita e R$ 20,9 bilhões a despesa. Portanto, não mudou, não mexeu, não alterou coisa nenhuma nesse particular. Eu tenho só para acrescentar... Agora, esse percentual de remanejamento, professor, o percentual aí de remanejamento a critério do poder executivo do governador é de 15%, de R$ 3 bilhões. É muito dinheiro. Não é isso? Não é um percentual elevado demais? Porque aí é o seguinte, o governador não vai mais pedir autorização lá para a Assembleia, não é? Pelo menos nesse valor, não, não é? Não, vai depender bem menos dos deputados, não é isso? Exatamente. Olha, tem mais uma informação que o projeto traz uma renúncia fiscal para o próximo ano de R$ 6,3 bilhões e a previsão de emendas no valor de R$ 78 milhões. A maior fatia do orçamento é destinada para a Secretaria de Estado e Planejamento e Gestão com R$ 4 bilhões. Em segundo lugar, aparece a Secretaria Estadual de Segurança Pública com R$ 3,431 bilhões. Para a Assembleia Legislativa, a previsão de receita é de R$ 548 milhões. Para o Tribunal de Contas, R$ 365 milhões. E para o TJ, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, R$ 1,553 bilhões, incluindo os recursos do Fundo de Apoio ao Judiciário. O Najus. Isso significa dizer que aumentou os valores do ano anterior para este ano. Aumentou os valores. Porque, por exemplo, se não me falha a memória, lá o duodécimo para o Judiciário era de R$ 1,3 bilhão, ou seja, R$ 1,3 bilhão. Agora não, é R$ 1,5 bilhão. Quer dizer, aumentou. Também da mesma maneira, aumentou para o Ministério Público, aumentou para o Tribunal de Contas. E aí, aquela discussão antiga que nós já tivemos aqui muitas e muitas vezes. Olha, esses valores todos não são valores muito altos. Porque, veja, amigos, todos nós, o contribuinte paga os seus impostos, parte desses impostos para bancar a máquina estatal e a máquina de uma forma geral, para bancar, para sustentar essa máquina estatal e a outra parte devolvida ao contribuinte, devolvida ao conjunto da sociedade em forma de serviços ou investimento na infraestrutura. Cada vez mais que passa, esse investimento é cada vez menor, Lúcio. Cada vez menor. E os serviços oferecidos ao conjunto da sociedade é cada vez mais aquém do que deveria ser. Então, é preciso que nós tenhamos aí uma reestruturação desses duodécimos distribuídos aos poderes e a órgãos, como, por exemplo, o Ministério Público. Não tem interesse, professor. Não tem interesse. Infelizmente, não tem interesse em se fazer esse enfrentamento. Não existe. Não existe esse interesse. Falam, olha, é preciso reduzir os repassos dos poderes. Não reduzem, não reduzem, não fazem o enfrentamento. Aí está lá, do outro lado, do outro lado, reclamação, assim, uma enxurrada de reclamação, porque é o seguinte, porque vai estourar em cima, ou já estourou, não é, penalizando aí o aposentado por conta da reforma da Previdência. Mas os poderes continuam numa boa, tranquilos, aumentando os seus duodécimos. Vamos para o seu destaque, professor? Nayara Lúcio, amigo telespectador. O senhor, ontem, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que é neto do Roberto Campos, do saudoso Roberto Campos, ele fala exatamente na possibilidade, na esperança que ele particularmente tem de aprovar, por parte do Congresso Nacional, a autonomia, a independência do Banco Central. Essa discussão não é nova, amigos. Há muito, mas há muito tempo vem acontecendo. Ora ela avança, ora ela retrai. Mas já acontece isso no mundo, praticamente no mundo todo. O Japão tem um Banco Central independente, autônomo. A Inglaterra também tem. O Banco Central Europeu é independente. Os Estados Unidos também. O Chile, a Argentina, com uma pequena diferença aí. O Chile, o mandato da diretoria do Banco Central de 10 anos e o mandato do presidente, que é escolhido dentro desse grupo da diretoria, de 5 anos. Aqui não. Tem dois projetos no Brasil. Tem um já no Senado e tem outro na Câmara Federal. Ambos, ambos, traz ou pretende diminuir, e isso é um ponto importante, diminuir as eventuais pressões políticas dentro do órgão, dentro do Banco Central. Isso é um ponto interessante. De acordo com os projetos, essa diminuição dessa intervenção, dessa questão política dentro do Banco Central, está exatamente na fixação do mandato do presidente e dos diretores de 4 anos, com a possibilidade desse mandato seja renovado. Esses diretores e o presidente seria sabatinado pelo Senado, com a aprovação do Senado. Isso é uma maneira, um instrumento para reduzir. Eu, particularmente, não acredito que isso seja suficiente para impedir esses eventuais pressões políticas no órgão. Um outro detalhe. Ambos, tanto o projeto que está no Senado quanto na Câmara, advogam e defendem uma administração de uma diretoria colegiada, ou seja, o presidente e os seus diretores. E eu já falei agora um pouco mais atrás, do mandato de 4 anos, renovados. Só que tem um detalhe, e aí está um interessante. A meu juízo é muito interessante. Esse mandato não coincide com o mandato do presidente da República. Por exemplo, vamos imaginar que seja aprovado um desses projetos e em 2023 nós teríamos um mandato da presidência da República. Só que o mandato do presidente e dos diretores do Banco Central, independente, não começam em 2023, na era. Ele não coincide com o mandato do presidente da República. Isso, de uma certa forma, tira uma pressão, uma certa pressão do presidente dentro do Banco Central. Mas tem dois problemas a meu juízo. Dois problemas. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos não é subordinado ao presidente da República dos Estados Unidos. Isso é uma grande vantagem. Neste projeto, talvez eu não tenha visto da forma como deveria, eu não vejo este detalhe que a minha juízo é importante. Não pode existir uma subordinação do Banco Central independente e autônomo. Um segundo detalhe, a quarentena. Imaginemos, amigos, que nós temos aí um presidente, os diretores, com quatro e renovando para oito anos. E a quarentena? É necessário isso, uma quarentena de dez anos, para ficar na geladeira, para poder entrar numa iniciativa privada. Entendeu, na era? Isso é necessário, porque está exatamente presidindo ou sendo diretor do Banco Central e que tem a grande função de controlar a inflação. Um outro detalhe que falta em todos os dois projetos é exatamente, a meu juízo, a não escolha de alguém, tanto para a diretoria como para presidir o Banco Central, saído das redes bancárias particulares. Isso é assustador, mas, infelizmente, com o Banco Central do jeito que está, nós temos representantes de bancos particulares dentro do Banco Central. Aí é problema. Aí é um problemão. Claro, benefício próprio. Exatamente. Então, esses três detalhes que, a meu juízo, deveriam, sim, ser levados em consideração nessa chamada autonomia do Banco Central. E a população gânia se fosse levado, né, professor? Vamos, então? Bom dia, Lúcio. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Um ótimo fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Tem entrevista especial, porque a gente vai falar da CPI de Energiza, da Previdência dos Servidores e também desse aumento do etanol, viu? Com o deputado Carlos Avalone. Tchau.